Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 2 e 3. E a passagem diz o seguinte. João, ao ouvir na prisão o que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Uma passagem interessante. Se nós levarmos em conta que Jesus era primo de João Batista e que, quando Maria foi visitar Isabel, a sua prima, tem aquela passagem de Isabel sentindo que João mexia dentro do seu útero com a presença de Maria. E aí fala, bendita és vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Entendeu? Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus foi incluído depois na prece. Então, a gente observa que na família de Jesus já se sabia que Jesus era o Messias, que ele tinha uma missão. Já se sabia disso. Então, essa pergunta de João Batista, ela provavelmente tem outro significado. Vamos procurar entender que significado é esse. Porque, imagina, Jesus foi criado a mãe e o pai sabendo da anunciação. Nós estamos na história do anjo Gabriel que vem anunciar, avisar a chegada dele. João já sabia, Isabel, a sua mãe, sabia. Então, tem alguns desdobramentos disso que a gente precisa fazer uma análise mais criteriosa, com mais calma, para que a gente realmente possa compreender isso. Vamos lá. Como sempre, as palavras-chave. A primeira palavra-chave aqui é o próprio João, que em português é geouanã, que significa Deus mostrou o favor, Deus foi clemente. É uma palavra que quer dizer Deus mostrou o favor, Deus foi clemente. Os nomes, antigamente, eles queriam dizer alguma coisa. Eles eram alguma coisa, eles tinham um significado. João, o batizador, é filho de Zacarias e de Elizabeth, ou que eles chamam de Isabel, né? Precursor de Jesus. Ambos os genitores de João eram da casa sacerdotal de Arão. Zacarias era sacerdote da divisão ou turma de Ábias, conforme está em Lucas, no capítulo 1, versículos 5 e 6. No ano 3 a.C., durante o designado período de serviço da divisão de Ábias, chegou a vez de Zacarias, o pai de João Batista, usufruir o raro privilégio de oferecer incenso no santuário. Era assim, existia uma escala de tanto e tanto tempo, algum assumia. E era a vez de Zacarias assumir esse privilégio, que era de acender o incenso, de oferecer o incenso no santuário. Enquanto estava em pé diante do altar do incenso, apareceu-lhe o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é o mesmo que apareceu para Maria. Com o anúncio de que ele teria um filho que devia ser chamado de João. Este filho seria um nazireu vitalício, como for a sanção. Seria grande diante de Deus. Iria diante dele, a fim de aprontar para Deus um povo preparado. O nascimento de João seria um milagre de Deus. Uma vez que tanto Zacarias como Elizabeth eram de idade avançada. A gente vê isso em Lucas, no capítulo 7, versículo 1, versículo 7 a 17. Então, já temos aqui um entendimento de João. Então, João era filho de Zacarias e Elizabeth. E também o anjo Gabriel vinha anunciar, veio anunciar a Zacarias a chegada dele. E Zacarias e Elizabeth, ou Isabel, estavam em idade já avançada. A gente observa que é uma gestação que não está dentro dos padrões. E a gente vê lá, né? João estava em prisão. Lugar de confinamento para alguém que aguarda o julgamento ou para alguém que foi julgado culpado de violar a lei. Diversas expressões das línguas originais que se referem a uma prisão ou cadeia têm o seguinte significado. A casa da rotundidade, conforme está em Gênesis, capítulo 39, versículo 20. Casa da cisterna, conforme está em Êxodo, capítulo 12, versículo 29. Casa de detenção, conforme está em Gênesis, capítulo 42, versículo 19. Primeiro reis, capítulo 22, versículo 27. Casa de custódia, conforme está em Jeremias, capítulo 52, versículo 11. Casa dos prisioneiros ou dos presos, conforme está em Juízes, capítulo 16, versículo 21. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 14. Casa dos troncos, segundo Coríntios, capítulo 16, versículo 10. Lugar de grilhões, Mateus, capítulo 11, versículo 2. Lugar de guarda, Mateus, capítulo 14, versículo 10. E lugar de custódia ou de observação, conforme está em Asos, capítulo 5, versículo 18. Então, tudo, se a gente observar, é lugar de cisterna, lugar de detenção. Tudo é algum lugar fechado, onde as pessoas poderiam ser presas. A cisterna é um lugar onde se armazena água, a água fica retida. É algum lugar onde retia alguma coisa. Em vários povos antigos, incluindo os egípcios, os filisteus, os assírios, os babilônios, os persas, a prisão era uma forma de punição legal. Então, desde aquele tempo mais antigo, a prisão já era um fato legal, conforme a gente encontra em Gênesis, no capítulo 39, versículo 20. Então, o Velho Testamento já fala nessa prisão legal, desses indivíduos que eram presos. Os prisioneiros talvez fossem acorrentados e obrigados a executar trabalhos forçados. O antigo prisioneiro, ele trabalhava em alguns lugares, é claro. Tais como moer, fazer alguns serviços desse tipo. A gente vê isso em Juízes, capítulo 16, versículo 21, segundo o Reis, capítulo 17, versículo 4, Salmo 105, versículo 17 e 18, Jeremias, capítulo 52, versículo 11. No Egito, um prisioneiro de confiança, tal como foi José, a gente vê na história lá do Egito, José, podia ser encarregado de outros detentos e designado a servir aos que detinham posição de destaque antes do confinamento. A gente vê isso em Gênesis, capítulo 39, versículo 21 a 40. Então, a gente vê isso. Um fato que a gente encontra no Velho Testamento. No caso de José, ele era preso, mas ele tomava conta dos outros detentos. Ele era o responsável pelos outros detentos. Sobre a lei mosaica, não havia prisões como forma de punição. Já há isso nas leis judaicas. Uma vez que a justiça devia ser executada prontamente, era olho por olho, dente por dente, as coisas eram executadas naquele momento. O indivíduo não ficava pagando, ele pagava naquela hora. A punição dele era imediata. Conforme a gente vê em Josué, capítulo 7, versículo 20, 22 a 25. Somente nos casos que exigiam esclarecimento divino é que lemos no Pentateuco sobre pessoas ficarem sob custódia. É sobre aquilo que estavam aguardando que Deus esclarecesse. Que viesse o esclarecimento de Deus sobre o fato. Se o indivíduo era ou não punido, era ou não culpado. Então, ele ficar detido até que houvesse uma informação vinda de Deus. Eu gosto sempre de citar as passagens do Velho Testamento que confirmam isso que eu estou dizendo. Porque, às vezes, ele fica falando. Ah, porque era assim, era assado. Mas onde é que está isso? Onde é que a gente consegue confirmar isso? Então, eu sempre gosto de citar passagens do Velho Testamento aonde esse fato é relatado. E aí, a gente tem certeza de que isso é uma verdade. Pelo menos, é uma verdade que está escrita lá. Alguns podem até questionar o Velho Testamento, dizendo se ele é verdade ou não. Mas, está lá. Com o tempo, gente, contudo, os israelitas passaram a usar locais de encarceramento. Com o passar do tempo, também começaram a prender indivíduos, em vez de punir na hora. No primeiro século da Era Cristã, segundo o costume romano, os carcereiros, guardas, eram considerados pessoalmente responsáveis pelos prisioneiros. O governo de Vênhatos, capítulo 12, versículo 19. Assim, o carcereiro de Filipos, crendo que seus prisioneiros haviam escapado, estava prestes a suicidar-se, conforme a gente vê em Atos, capítulo 16, versículo 27. A gente vê essa passagem em Atos. Por medida segurante, muitas vezes se posicionavam guardas nas portas das prisões e os prisioneiros podiam ter os pés presos em troncos ou as mãos acorrentadas aos que os guardavam. A Atos, capítulo 5, versículo 23, capítulo 12, versículo 6 a 10, capítulo 16, versículo 22 a 23, tem exemplos disso. Permitir-se a alguns presos receber visitas. Isso naquele tempo. A gente vê Paulo de Tarso receber a visita. A gente vê que Lucas o visitava e alguns outros o visitavam, para que a gente possa ter compreensão realmente disso. Temos aí a questão das visitas que ocorriam. João no cárcere. Jesus fala aqui da questão de João estar no cárcere. João Batista fora encerrado em Maquero, a maior fortaleza dos judeus, nas fronteiras de Pereia, no lado oriental do Mar Morto, e que talvez seja a moderna Maquiaúr. O local era protegido por desfiladeiros de Jerusalém, no ano 70 d.C. Era onde estava João Batista, encarcerado. A gente lembra, Heróis mandou prender João Batista, porque ele falava da vida de Heróis, porque Heróis havia casado com a esposa do irmão, tinha se separado e casado com a esposa do irmão, e o irmão vive, e aí ele falava sobre isso. João enviou um recado a Jesus por meio de discípulos seus, conforme diz a maior parte das traduções modernas. Isso está escrito, não é assim, ah, mas eu acho que João não mandou. Não, ele mandou, sim, está escrito. Há uma confirmação disso em determinado momento, ele perguntou isso. Há muitos detalhes acerca da razão pela qual João enviou esses discípulos a Jesus, com o objetivo de verificar se realmente ele era o Messias. Esse problema tem sido levantado por aqueles que não podem admitir que um homem da estatura espiritual de João pudesse nutrir dúvidas. A principal interpretação são as seguintes. Existem várias interpretações, alguns não acreditam, ah, mas João não poderia ter dúvidas. Eu acho que particularmente não deveria ter, porque se ele era primo, se ele sabe da história toda, tudo bem, pode até ter duvidado pela conduta do Cristo, porque o judaísmo esperava um Jesus que não batia muito com o Messias, desculpe, não batia muito com as atitudes do próprio Cristo, porque era um Messias bélico, um homem que viria a fazer uma revolução, que iria lutar contra aqueles que estavam mantendo o povo judaico em cativeiro, iria destronar o César, iria vencer os romanos, e não foi isso que o Cristo fez. Então, pode sim ter criado alguma dúvida nesse aspecto, mas não de saber a destinação, porque ele sabia que o Cristo vinha com essa função. Só que quando ele começou a ver o Cristo não fazer, ele falou, ah, será que ele não é? Daí surge uma dúvida, pode até ter surgido isso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2 e 3, que fala sobre a seguinte passagem. João, ao ouvir na prisão o que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? A gente vê aquele surgimento de alguma dúvida, então tem essa passagem aí, que é uma passagem bem interessante. A gente está aqui estudando, já vimos a questão do próprio João, que é filho de Zacarias e Isabel, já vimos a questão da prisão, como ocorria a prisão, por que as leis judaicas, o que falavam. Agora estamos vendo essa questão aqui de João no Cácero, que ele estava em Maquero, que era a maior fortaleza dos judeus, nas fronteiras de Pereia, lá no lado oriental do Mar Morto. Então, agora a gente está vendo as principais interpretações sobre essa dúvida de João. Sobre essa dúvida. Então, temos que pensar aí de que forma ele agiu para a gente entender isso. A primeira interpretação é que João não indagou para obter informações, mas para benefício dos seus discípulos, que precisavam de uma prova. O texto, porém, não dá nenhum indício acerca disso. E essa interpretação foi criada para evitar a conclusão de que um homem como João Batista pudesse nutrir dúvida com respeito a Jesus. Diversos pais da igreja interpretavam assim, e também Eutímio, Teofilacto e também Stier. Contudo, o texto mostra que o próprio João dirigiu a pergunta por meio de seus discípulos e que a resposta foi endereçada a João. Claro, mesmo o texto mostrando que foi João que perguntou e a resposta veio de Jesus para João, pode ter sido sim, de alguma forma, uma maneira porque os discípulos de João podem ter surgido quando vindo João falando do Messias, que Jesus era o Messias, e aí começam a observar um Jesus amoroso, um Jesus misericordioso, pacífico, e a tradição apontava para um Messias bélico, um Messias guerreiro, e aí a dúvida surgiu e ele manda, pode ter mandado, vai lá, vão lá perguntar, pergunta porque se é ele mesmo o que deveria vir ou esse tempo de esperar outro. E aí eles foram, se deparam com Cristo e Cristo mostra tudo o que estava fazendo, era uma prova concreta que ele era o Messias, mas não esse tipo de Messias que se esperava. A segundo tipo de interpretação, outros como Dewey, Auschhausen, Neander, etc., acham que a dúvida alude à forma de manifestação que Jesus empregava para revelar-se, e não a sua identidade como Messias. Ou então o quê? A dúvida surgiu porque João tinha a ideia diferente acerca de como o Messias deveria desencubir de sua missão. Foi o que eu acabei de falar. A dúvida pode ter surgido no próprio João. Ué, eu sempre recebi informações, inclusive da minha mãe, da Isabel, do Zacarias, de Maria, de José, que ele era o Messias, mas a tradição judaica diz que o Messias agiria de uma forma. Como é que esse é o Messias se ele está agindo de forma diferente? E aí surge a pergunta para esclarecimento. A terceira interpretação, alguns pensam que essa manifestação de dúvida da parte de João Batista foi provocada por sua impaciência, porque desejava ver o desenvolvimento do reino e ouvia a declaração franca de Jesus de que ele era o Messias. O texto, todavia, também não indica nada disso. E essa interpretação, como as duas primeiras, não passa de uma tentativa para que se elimine a possibilidade de qualquer dúvida da parte de João. João, por que que João não poderia ter dúvida? Poderia, qualquer ser humano pode ter dúvida, gente. Em algum momento, pelas atitudes, que a gente viu até no item anterior, por Jesus agir de forma totalmente diferente, porque Jesus era o Messias, mas era o Messias de um reino que não era o reino da Terra, que previa o estabelecimento do reino dos céus e não um reino temporal, um reino de guerra, um reino de domínios. Não isso. E aí, claro, pode ter sido. E aí vão a impaciência. Pode ter sido também. João pode ter ficado, caramba, cadê o Cristo? Cadê a revolução? Cadê tudo? Cadê o domínio? Cadê sair para dominar os romanos? Cadê a força, entendeu? E aí começa o ser humano impaciente por natureza, e aí ele pode ter perguntado, e aí, é isso tu mesmo? Ou, primo, como é que é? Alguma coisa pode ter saído nesse aspecto. O outro, como Lightfoot, ainda mais equivocadamente, supõe que João tenha demonstrado uma atitude condenável, porque Jesus não fazia nenhum milagre para livrá-lo do cárcere. Pô, isso, claro, que eu acredito plenamente que não. Foi realmente equivocadamente uma interpretação do Lightfoot que não tem nada a ver. Porque, imagina, João estava com raiva porque Jesus não livrava ele do cárcere. Seria uma atitude de egoísmo dele, né? Não aguardar as coisas. A quinta interpretação, outros acham que a atitude de João foi apenas uma tentativa para forçar Jesus a declarar abertamente que ele era o Messias, provavelmente incluindo a criação de um movimento político qualquer. Essa interpretação indica que João tinha dúvidas acerca do fato de Jesus ser ou não o Messias, e que lhe faltou paciência para esperar a comprovação desse fato da parte do próprio Jesus. Novamente, essa é uma interpretação alicerçada em especulações e não no texto bíblico. Nenhuma dessas interpretações é baseada em fatos, em especulações. Todas são especulações. Porque está ali só a pergunta. Agora, por que da pergunta? Tudo que se fala em relação ao porquê da pergunta são especulações. Claro, Jesus ainda não estava declarando abertamente que era o Messias. Ele falava para os seus discípulos, não digam isso, não falem. Ele vinha contendo isso, porque ele sabia que seria perseguido e aí inviabilizaria o projeto todo. Mas o próprio João poderia estar tentando, como a gente sabe que Judas fez isso, quando denuncia Jesus, tentando forçar Jesus a tomar uma atitude. a gente vê lá o Humberto de Campos falando, quando faz uma entrevista a Judas, ele fala isso. Foi uma jogada política dele equivocada. Quem sabe se João também não estava forçando Cristo a se posicionar como Messias. Tudo isso é possível, a gente sabe disso. Temos que interpretar. A sexta, a única interpretação válida é a que admite dúvida de João. não tanto sobre a esperança messiânica como sobre a identidade de Jesus como Messias. Provavelmente, João não estava surpreso com o modo de vida de Jesus, porquanto ele não assumia a posição de grande e temível juiz, como João esperava, que era o que os judeus esperavam. O grande e temido juiz, que veria botar termo a tudo. Jesus usava de demasiada paciência, humildade, simpatia. Onde estava o machado, a raiz das árvores, que estava lá, que João vinha falando, que estava no Velho Testamento? Onde estava a pá na sua mão? Onde estava o fogo inextinguível? Mais do que qualquer outra coisa, João estava desconoçado por causa de seu aprisionamento e dos sofrimentos por que passavam no cárcere. As circunstâncias adversas de sua vida lançaram dúvida em seu espírito. Claro, é normal isso. Não viria ainda o cumprimento não viria ainda, não vira ainda, desculpa, o cumprimento de suas profecias acerca do reino. E provavelmente, como todos os demais judeus, João esperava a derrota do Império Romano, o que era certamente uma medida política que Jesus não estava encorajando em seus ministérios. Por que não poderíamos aceitar João Batista quando nos recordamos que muitos homens de Deus têm passado por idêntica experiência com Jeremias, lá a gente vê em Jeremias, capítulo 20, versículo 7, e o próprio Elias. Parece perfeitamente claro a experiência comum aos crentes. Esse incidente é tocante e proveitoso. É assim, Jesus estava fazendo o seu ministério de forma diferente do que João queria. E aí João tenta, de alguma forma, acelerar isso, com jogada política. e também, por todas as dificuldades que ele vinha passando no cárcere, imagina o cárcere naquela época, o sofrimento que os indivíduos passavam. Hoje já não é fácil, imagina naquela época. E aí ele começa a questionar, será que é esse mesmo? Poxa, e coloca a dúvida, às vezes, e aí a dúvida fez, motivou ele a fazer essa pergunta. E a pergunta é assim, aquele que havia de vir é frase usada para indicar o próprio Messias ou algum outro preceptor do reino. Ambos os usos aparecem na literatura judaica e nos escritos dos essênios, de cujo o grupo João provavelmente fizera parte. Existe uma corrente que acredita que João era um essênio. Os judeus esperavam que as profecias messianas tivessem cumprimento por meio das três personagens e não por uma só, as quais haveriam de estabelecer o reino. Então, a gente sabe que Jesus era o Messias, sim, mas o Messias diferente, não esse Messias que se esperava. É possível, pois, que João tivesse um tanto confuso sobre essa particularidade, pensando que Jesus fosse apenas uma das três personagens e que ainda apareceria outras duas, a fim de que fossem cumpridas todas as profecias messianas. O cristão primitivo, entretanto, ensinava que Jesus cumpriu totalmente a missão atribuída ao Messias, com exceção, naturalmente daqueles que se referem a seu segundo advento, as quais serão cumpridas, então. Alguns acreditam na nova vinda de Jesus. Os textos mostram que João Batista não perderam a confiança nas profecias messianas, e sim que foram assaltados por dúvida quanto à exata identidade de Jesus. Ele não duvidava que o Messias viria, mas no momento que ele foi, será que esse é o Messias mesmo? Aquele que estava por vir, talvez seja um termo técnico que indique que o Redentor esperado, conforme aparece subentendido em Mateus capítulo 3, versículo 11, em Daniel no capítulo 7, versículo 13, em Hebreus capítulo 10, versículo 37, em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Encontramos também essa expressão nas liturgias dos mandeanos, uma seita gnóstica que aceitava João Batista como Messias. Alguns acreditavam que o próprio João Batista era o Messias, a gente sabe que não. Então, esse é o estudo de hoje. Vamos ficar por aqui. Semana que vem estaremos novamente reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Fiquem todos em paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes Nos Caminhos de Jesus A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe E aí